Foi a primeira angolana doutorada em Ciências Sociais na Especialidade de Ciências Internacionais pela nossa Universidade do ISC. Estudámos os dois lá. Ah, parabéns, é um excipiano mesmo. Exatamente. Portanto, conseguiu sempre estar à frente. Sim, conseguiu sempre estar à frente. Tive como orientadora e ciência excipiana o Sr. Sousa Lara. Foi muito bom. Publiquei o meu livro recentemente, do dia 19. A apresentação foi feita por o professor Adriano Moreira, que também é muito significativo. Uma referência do Instituto. Uma referência, mas o que é mais importante neste livro e toda a minha carreira é que eu tive sempre um objetivo que era o meu país de origem. E tudo quanto eu aprendi, tudo quanto eu quis fazer, toda a minha formação, o que é profissional, o que é pessoal, tinha sempre um alvo, que era Angola e eram as pessoas de Angola. Alexandrina, desculpe-me interromper-la. A Alexandrina estudou do ponto de vista geopolítico e tem um olhar muito atento sobre as relações entre África e Europa e os países africanos que têm esta língua em comum. Há a ideia de que os africanos são sempre pobrezinhos? Há um estigma, há um estigma que está associado aos africanos, pobrezinhos, desgraçadinhos, enfim, rasgadinhos, etc. Mas também há um interesse, há um interesse em manter esta menos-valia dos subsarianos, porque nas relações de poder, só tem poder quem tem capacidade de coagir ou de mudar comportamentos. Obviamente, se um povo tem uma baixa autoestima, não tem representatividade, quer no seu próprio país, quer fora do seu país. E é preciso desmistificar completamente isso. Eu, no meu livro, refiro-me muito às doenças infecciosas. Caso HIV-Cida, tuberculose. As doenças sexualmente transmissíveis, a malária, dengue, ébola, etc. Como um vetor, um vetor subversivo que invade o continente. E de uma forma muito sutil, vai mitigando, vai entrando, e que as pessoas não tenham consciência que enquanto forem doentes, nós não teremos poder. E podemos ser muito ricos. Temos muito petróleo, diamantes, mas se formos um povo sem saúde, não temos qualquer poder. Até porque condenamos, são as gerações mais novas, que têm um futuro condenado. O futuro já está ameaçado pelo presente. Porque o número... São milhões de órfãos, vítimas da guerra, da conflitualidade. São milhões de crianças, soldados. São milhões de pessoas infectadas com doenças pelas quais não há fármacos, nem há meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Por isso, há sequelas que ficarão e que irão marcar o futuro. e que irão marcar o futuro. E...